Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Eu não aguento mais jogar essa merda Essa bola, esse jogo ruim, é tudo travado, olha isso aqui Que que é isso? Isso é muito bom Que que você tá fazendo? Que porra é? Quem que é você? Eu não acredito Finalmente nos encontramos de novo Meu filho, deixa a mamãe e o papai conversarem, está bem? Ai, que que é isso? Caralho Quer conversar o que? E por que agora? Não sei, cara, eu nunca mais te vi, tá ligado? Ah, eu estava de passagem E você? Ah, eu tava fazendo uns vídeos aí, tá ligado? Depois que eu fiz aquele vídeo lá, farmei mó visualização em cima de tu, você viu? Que filho de uma égua E eu vou ter que te dar um jeito Não, não, mas pera aí Caralho, para, que isso, cara? Não, senhor, eu não tenho como ficar tão... Você me odeia? Não, não Não, você me ama, então Claro Eu vou ter que te dar um beijinho Não, velho, sai fora lá Ah, caralho, tem que sair, toma, tá aqui no banheiro Ô, louco, mano Ô, Spider, toma cuidado com esse cara aqui, ó Ele falou que ia chupar minha cabeça e os dedos no meu pé Ô, tu é nojento, hein, cara Eu posso saber qual é a sua idade? Eu tenho 20 E você, quantos anos você tem, cara? 16 Vixe, Maria O avó é do Bolsonaro Ah, o fim tá aqui também? Ah, eu estava de passagem E você? Eu sou o fim Mas eu tenho uma pergunta com o Homem-Aranha Que porra é essa? Ah, não, viado Que que é isso, mano? É um liquidificador E você, quem que cê é? É, esse cara é chato aqui, mano Vai pra lá Faz o hélio, faz o hélio Que faz o hélio o quê, mano? Você quer que eu espregue? Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo aqui? Todo mundo é maluco, velho Uma tristeza Oi? Você atraiu as cobras Tem até uma dentro da minha cueca Que isso, mano? Ah, Maria, você não vai mais falar com esses dois aqui Eles são uma influência, mano Vem pra cá É, deixa ele em paz Só por curiosidade Você é gay Não Ah, cara, mano Vão se fuder Já tô indo Não, não é pra você Eu tô zoando Eu achei que ia ser engraçado Pra cá, o retardado Vou te fazer um desafio, Fim Duvide de cê pular aqui, ó Eu não tenho medo de você Então pula Pula, pula, Fim Pula, Fim Mas tem que pular, vai Pulei 3, 2, 1 e pula Peraí, Homem-Aranha Se tu ama, Homem-Aranha mesmo Você vai conseguir pular e se salvar com a teia Já tô indo Pula, pula, pula Pula Pula, pula Caralho 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 Eita Você não entendeu Sou eu que mando nessa praia Oi, 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 oi Você é assim, você é alto, cara Muito bom, mano Obrigado Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, moça, caralho Eu acho que a sua voz é tão sedutora De nada, ó O Homem-Aranha falou que se apaixonou em você Obrigado Valeu O Homem-Aranha Dá uma cantada nela Eu queria poder te contar tudo o que eu sei O Homem-Aranha Vamos fazer um negócio aqui Tem muita gente aqui Vamo, vamo Vem me salvar, vem Caralho Ele vem, velho Caralho, mano Eu também Você não me salvou, viado Eu prefiro não falar disso Você já deixa a Goiânia cair Aí você vai deixar o Berg também, porra Caralho É, vamo pro outro canto Pelo amor de Deus Sai de perto da gente Que cara é chato, véi Sai fora Só pra deixar claro, tá Eu sou o papai Eu sou o pai, você é a mãe Meu Deus, tá usando a voz gravada do dublador Obrigado, obrigado Não, beijinho não, mano Sai fora Ai, ai, fala sério, pô Sai fora, mano Homem-Aranha, bate nele Vai, vai, mata, mata Cara, que que o King do Discord tá me seguindo Homem-Aranha, você gosta de uma flamenguista com piercing, mano? Que que você acha disso aqui? Gosta sim Tá, mas de loiro eu sei que você gosta, ó De loiro eu sei que você gosta Sai fora Ele me ama, ele me ama Vem, vem, Miriam Dá um jeito nele, vai Não vai ter Não vai ter Eu quero gozar Karina Oi Você quer namorar o Homem-Aranha? Eu quero mais Não, mas... Homem-Aranha, dá o charme pra ela Eu vou ter que te dar um jeito Que isso? Eu tô aqui bonitinho 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 nada Não é pra você achar ele bonitinho Ah, tá Posso tirar uma foto? Sexy, eu vou passar meu WhatsApp aí Pronto Obrigado Valeu, minha Deus Cara, você é muito ruim de papo, véi Você tá me zoando? Não tô te zoando Mas tô falando, tipo, a verdade, tá ligado? Chega de verdade nela agora Chega com pressão Eu já tô indo Então vai Vai, Homem-Aranha Acalma Ah, não Tá, já sei que não dá pra contar Caralho, mano Que aí Cortou o clima Olha quem tá atrás de você, olha Nós encontramos novamente Olha o Duende Júnior Que Duende Júnior Ah, eu tô zoando Eu sou Homem-Aranha também, ó Ah, eu sei fazer a pose do Homem-Aranha, gostou? Você não entendeu Sou eu que mando nessa praia Assim, é assim que você caga Ô, mano, pra porra, você caga teia, véi Tipo, na hora que você vai Eu prefiro não falar disso, pode ser Você tá me zoando Não tô te zoando, é curiosidade, mano Tipo, na hora que você tá lá Caraca novinha, parça Eu já tive sim Você falou Ah, que droga, mané Não, tudo bem, eu vejo Se for 20 minutos, ok Meu Deus do céu Eu vou mimar Acontece Mas é, é Tudo é teia, 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 teia Claro E você? É teia também, mano Isso é muito bom Tô brincando, véi Ô, desgraçado Você tem alguém? Eu tô nessa vida há um tempo Eu faço uns vídeos tentando conseguir namorada Mas nunca Nunca dá certo, mano Ninguém nunca me quer Sabe? Acontece Aí, aí Você traz mulherzinha pra cá? Você quer que eu arrume uma mulher pra você? É, ó Então, vamos lá Você gosta do My Girl? My Girlzinha, pá? Isso é muito bom Então, vamos, vamos Vem, 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 vem Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui Se alguém não te quiser Rapaz O bagulho vai ficar louco nessa cacinha Moça Eu vi alguém por aqui Cadê? Eu vi você vindo pra cá Mano, acho que na hora que ela descobriu que você tava vindo Ela fugiu, viado É filho de uma ego Você tá me zoando Não tô, não, não tô te zoando não Ela tava aqui mesmo, pô Sabe do que eu vou contra? Hum Da gostosinha da sua mulher Filho da puta Vai chorar Vamos ver se o torteio faz isso aqui, desgraça Vem aqui Vamos ver se o torteio faz isso, filho da puta Não Sai, sai Ah, não Paralho, filho da puta me jogou pra água, mano Vou te matar, tá? Não Por favor Não, né? Não Lembra daquele Homem Lagarto que você lutou uma vez? Claro Me voltou, porra Pega ele Vai Vai, lagarto Vai Não mata o Julinho, não Pega ele Pega ele Você matou Você matou ele, filho da puta Eita Não é pra você nunca falar com o Homem-Aranha, tá? Ele é Ele tem problema de cabeça Ele é louco Eu não acredito em você Não acredita? Só acreditar agora Vai, embora Ei, a mãe A mãe Oh Porra, ela foi embora Uma tristeza Gente Oi Tem alguma menina aqui? Meu Deus Meu Deus Ô Prêmio Você quer namorar o Homem-Aranha? Eu quero Não Não, exatamente não Uma tristeza Você não presta Não 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 Cara, não é porque a menina te deu um fora Que você tem que ficar batendo nela, mano Não é assim que a vida funciona, não Sim, é verdade, Homem-Aranha Não faz isso Não faz, mano Não faz, mano Jornal na manga, Jornal na manga Semana passada meti uma mandioquinha nela Ô, Maldar Vem cá, volta um papo de homem Que pérdida é essa, Homem-Aranha? Você não era um amigão da vizinhança? Da gostosinha, da sua mulher Oi, cara Como é que você vai dar aquela skin da gostosão? Você quer ver ela? Ô, Homem-Aranha, vem aqui, ó Vem aqui Me pediram pra mostrar um negócio Que eu quero mostrar pra você Você vai achar da... Claro E aí, Homem-Aranha, gostou? Ô, meu Estou apaixonado É delto Não, quer apaixonar do que, mano? Sai fora É delto Não, gente, não tem pra todo mundo, não Homem-Aranha me salva Tá com a terra neles E quem diz? Caralho, eu sou filho da p... Faz um favor aí, 2013 Arruma uma namorada pra Homem-Aranha, mano Arruma uma namorada Ele quer uma namorada Mas agora, agora Arruma aquela girl ali atrás Essa girl aí Essa aqui, essa aqui, ó Ele falou que eu gosto de girl, mano Eu vou ter que te dar um jeito Calma, cara É ele que vai ajudar Estou apaixonado Mano, se você chegar nela Vai acabar com tudo, tá me ouvindo? Você tem que deixar Quem sabe fazer, fazer Exatamente Ô, moça Nanazacuda Que nome é esse? Uma tristeza Lança uma cantada Lança uma cantada Ah, não, mas a cantada dele é ruim Não deixa ele mandar cantada, não Eu disse Quando a gente olha nos olhos dela Que a gente se sente De pago Ah, velho, tá vendo? Ele não ajuda, mano Ele não ajuda Preciso de ajuda aqui Por que sua voz em grosso? Eu prefiro não falar disso Pode ser Você é uma farsa? Eu queria saber e explicar Mas eu não penso Eu não Não, não disfarce Você tá me falando Que você é uma farsa, né? Você é uma aranha mesmo? Você é uma aranha mesmo? Sou uma aranha Certeza que você não tá mentindo pra mim? Claro Se disseram que eu era apenas Um cara filha da putinha Mentira Eu quero ver se essa bosta aí Dessa teia é boa de verdade Vamos ver então Vem aqui Vem aqui Vem aqui então Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Falei, essa teia não serve de nada Essa teia é bosta, velho Dói bastante, né? Dói, né? Você quer mais? Não, não Do Ed Junior Do Ed Junior Por que que tem dois Homem-Aranha? Maneiro, mano Mano, gostei disso aqui, mano Muito bom, mano O canal do cara Engraçado Engraçado Depois de arranjizada aqui Deixa eu botar aqui A minha inscrição E o likeão aqui pro camarada É isso aí, mano Que adora engolir Os haters de críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar